A gente tinha proposto inicialmente fazer grupos divididos, mas eu acho que a gente podia deixar um pouco como foi ontem essa sessão e fazer uma roda bem aberta de conversa, mas acho que estimulando principalmente os estados aqui presentes a falar um pouco sobre o que tudo isso que foi apresentado, desde a relação com os grandes setores de soja e pecuária, com os grandes commodities, até as iniciativas mais locais, de desenvolvimento bastante local, como que isso pode se encaixar dentro, como se encaixa já dentro do cotidiano de vocês, quais são os desafios, perspectivas, enfim. Na verdade, eu achei hoje o dia muito interessante. Na parte da manhã, a gente pôde ver que a gente tem uma realidade aí mudando e na parte da tarde também. dizer que, na verdade, as cadeias da pecuária, da agricultura, das commodities, elas podem não ser os grandes vilões que a gente sempre colocou. Então, eu acho que a forma como você empreende o negócio, a forma de como você coloca também a sustentabilidade nesses negócios, e eu acho que esse é um tema do século XXI, isso pode fazer toda a mudança. Então, a gente começa a ver que o desmatamento, a redução do desmatamento, ele pode ser uma oportunidade também para novos negócios que estão se implantando desde as grandes commodities até a realidade mais local. Eu vou dizer, particularmente, que eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o sindicato do Mauro colocar que ele acha o zoneamento máximo. Então, eu fiquei aqui na minha, mas eu fiquei muito feliz em ouvir isso, das palavras dele. Porque é você pensar o seu território, seja grande, seja médio, seja pequeno, mas é você saber como é o seu território, qual é a sua vocação e como você vai aproveitar o território da melhor maneira para que isso seja um negócio produtivo, econômico e sustentável. Por que não? Porque a sustentabilidade implica também na própria qualidade daquela família que está vivendo naquele território. Então, eu fiquei assim, eu não quis fazer comentários na mesa, mas queria trocar aqui com o grupo, porque são experiências que a gente está ouvindo da realidade do próprio produtor, mas a gente como técnico, a gente acaba achando que esse é o caminho, mas a gente fica se dando conta. Será que o produtor também acha que esse é o caminho? Qual é a percepção que o produtor, que o indígena, que esses atores, para a finalidade que a gente está fazendo esse trabalho, o que eles estão achando, quando eles pegam essa ferramenta e vão colocar essa ferramenta na prática? Então, ouvir para ele, isso, eu fiquei muito feliz. E aí, um outro ponto que eu achei muito importante também é a integração das ferramentas. Na verdade, a integração das ferramentas é a grande saída, as ferramentas estão aí, a tecnologia está aí, a inovação está aí, e a gente tem que transformar essas ferramentas de forma integrada e adaptar a realidade de cada um. Cada estado aqui tem uma realidade um pouco diferenciada. Lá no Águia, a gente trabalha muito, a gente tem os grandes, tem mais, mas o grande desafio nosso é como reduzir o desmatamento dos pequenos polígonos. Então, eu estou muito focada também para essa experiência aí, o CARMA. A gente está implementando o cadastro ambiental do Estado, a gente está trabalhando os planos de prevenção e combate ao desmatamento nos níveis do município. Então, foi muito, para mim foi muito relevante ouvir essa experiência de Paragoninas, vocês estão de parabéns. E a gente, já falei, a gente espera chegar lá no município, porque a gente tem dois municípios, que é Feijó e Mané Urbano, onde a gente está fazendo o Dando Azul, que são municípios onde a gente está investindo muito, mas, infelizmente, foi hoje e a gente está mexendo com o desmatamento. Então, a gente tem que ir para a ponta, realmente, tem que ganhar o sindicato, tem que ganhar o gestor municipal, ele tem que comprar essa ideia, porque é lá que as coisas acontecem e é lá que as grandes mudanças também são a oportunidade para a gente poder conseguir inverter essa curva do desmatamento. Então, era esse comentário que eu queria fazer. É interessante as apresentações, principalmente para mostrar, isso que você já falou, que é mostrar quem não tem o bandido, não tem o mocinho, e aí mostra toda a realidade, e realmente é um trabalho extremamente interessante. Mas eu estava aqui já mais pensando, discutindo com a Secretaria, que é um grande desafio agora, é esse trabalho de como chegar à ponta, entendeu? Porque nós temos lá a Secretaria, temos conhecimento, mas a gente precisa agora chegar. Então, esse é o nosso desafio. Então, a gente estava discutindo isso e a gente precisa ir para a ação, está faltando para a gente. E aí, uma outra coisa que a gente estava discutindo, que eu achei interessante, é que, há uns anos atrás, o governo tinha a sua extensão rural e que hoje não existe mais. E aí eu vejo as 2G atuando nessa ponta. O pessoal apresentando, o Eduardo apresentou, o Mariana apresentou, os trabalhos de apoio ao produtor. E lá, e o governo, não sei onde foi falado, a gente percebe muito isso, com a extensão rural. Bom, mas isso era um questionamento nosso, assim, e a gente agora começa... Porque a gente tinha a todo momento sendo provocado, né? Então, não vem as apresentações, puxa, mas está faltando para o Estado, está faltando para eles servir. A gente começa a criar muitas ideias, assim, muito legal. E a gente veio a aproveitar tudo. Para mim, desde ontem, está sendo um treinamento muito valioso. Acho que foi bem diferente do treinamento em Macapá, não desmerecer no treinamento em Macapá, mas esse aqui, eu acho que teve, assim, uma pegada mais forte mesmo, treinamento mais bom. E acho que essa troca de experiência aqui, ela é valiosa. Acho que ela teria que ser mais contínua. E se nós pudéssemos amarrar algumas agendas, né? A partir dessas experiências, troca mesmo de experiências em bloco, eu acho que seria super importante, né? Em momentos assim mesmo da gente pensar, por exemplo, o CAR, vamos pensar juntos, gente. Qual que é a melhor estratégia para o CAR? O que está dando certo lá no AC, o que está dando certo aqui no Lá, o que está dando certo lá, o que está dando lá e aqui no Colá? É para nós traçar estratégias juntos. Então, que os desafios, geralmente, eles são bem parecidos. Eu entendo que, a partir desses momentos, nós conseguimos marcar agendas pontuais, né? Por exemplo, daqui a gente sai, lá, já 20 de janeiro, 20 de fevereiro, a gente vai se reunir para falar sobre o CAR. Vamos marcar, vamos fazer dois, três dias de oficina específica do CAR e trazer as pessoas responsáveis dos estados para junto. Vamos fazer uma baixa de oficina para a gente alavancar coisas. Tipo isso. Acho que seria interessante nós dessemos continuidade nas experiências que estão sendo apresentadas aqui. Bom, é... Nossa, tem tanta coisa para falar, gente, que é... Acaba... Uma coisa que o Mariano, ele tem falado bastante, inclusive agora, na hora do intervalo, comentou novamente... Oi, Mariano, tem aí? O telefone, lá fora. O telefone. Foi a questão do fomento, né? Eu acho que nós temos que pensar quais estratégias melhores para a gente buscar essas alternativas para esse fomento, né? De repente, as iniciativas privadas, seja um caminho, não sei, né? Às vezes a gente tem que pensar em algo nisso. E coloco aí, sugiro, para o próximo treinamento, a gente dar um enfoque maior aí na Sociobio, né? Acho que seria importante a gente discutir as estratégias que os estados estão lutando nós... Para a Sociobio e ver as formas de fomento, de financiamento, os projetos que estão aí mudando, porque, no meu entendimento, é uma das melhores formas de a gente manter a floresta em pé. Então, eu deixo aí uma sugestão para o próximo treinamento a gente focar na Sociobio. O que eu vi, ao longo de ontem e de hoje, para mim, foram duas coisas marcantes. Primeiro, o engajamento da sociedade civil, que perpassou todas as iniciativas que foram apresentadas aqui, independente dos governos terem suas políticas, suas estratégias, mas o que sobressaiu dessas iniciativas que eu vi foi o engajamento da sociedade civil. Então, não sei se elas estão tomando conta, ou já estavam antes e não foram convidadas, ou agora, melhor, a gente sabe fazer e também vamos arregaçar a manga e fazer. Eu meio que vi isso durante ontem e hoje. E isso é bastante positivo, né? Então, a sociedade civil pactuando, que essa é a segunda palavra-chave que eu vi ontem e hoje, a sociedade civil pactuando com os governos para, então, não ir para o enfrentamento, não das dificuldades, mas para o enfrentamento dos desafios que se apresentaram e ainda se apresentam para fazer coisas positivas. Eu acho que isso foi bem bacana. E, nesse sentido, que tinha a pergunta-chave, que todo mundo falou, ah, como que a gente vai dar escala, então, a esses projetos de desenvolvimento local? Eu não sei se escala é a melhor palavra, mas eu diria como que nós vamos dar capilaridade a essas iniciativas para locais que a gente já tem mapeado, que já tem identificado, em relação às cadeias produtivas e extrativistas, por exemplo, que, nesse contexto, elas ainda estão um pouco apagadas. Talvez seja mais fácil a gente rastrear o que o boi faça, o que a soja representa, porque eles pesam muito na balança comercial, mas cadeias extrativas, necessariamente, a gente não vê, porque são essencialmente realizadas por comunidades que nem sempre têm capital de giro para fazer rodar as suas atividades que já são, por si só, positivas. Eu acho que, nesse sentido, a gente deveria pensar de levar experiências positivas para outros lugares. Não sei se a escala para uma atividade, uma iniciativa positiva, representa o melhor esforço. Então, talvez a gente tenha que pensar nesse contexto. E aí, nesse sentido, aqui não foi comentado, mas eu queria trazer um exemplo lá do Amazonas, que chama Comércio Ribeirinho Solidário, realizado na região do Médio Juruá, com comunidades extrativas de óleos, vegetais, castanha. Eu não lembro agora qual é o produto, borracha. Teve um apoio inicial da Natura. Estão me empodando, né? Nem falei muito. Teve um apoio, um aporte inicial de recurso da Natura, eu acho que também no início da Petrobras, mas aos poucos essas instituições foram se retirando do apoio financeiro a essas iniciativas. Ao ponto de que hoje, este ano, a Natura bateu o martelo e disse assim, não, nós não vamos mais apoiar porque a gente não tem recurso financeiro para isso. Então, não é uma atividade ainda consolidada, do ponto de vista estrutural, para rodar essencialmente todos os objetivos que foram propostos no início do projeto, mas o que as associações fizeram, os gestores das unidades de conservação fizeram e a população estão se juntando e disse, não, a partir de agora a gente toca o projeto com os recursos que nós temos e a partir do que nós aprendemos a gente vai tocar então essa iniciativa. Então, foi dado o primeiro passo, não tem dificuldades, o projeto não está perfeito, mas as comunidades entenderam, as associações entenderam que isso é positivo e que deve continuar. Eu acho que esse tipo de iniciativa é bem interessante, é uma abordagem diferente onde elas passam a ser, então, a partir de agora, os protagonistas desse processo. É isso que eu queria dividir com vocês. O que a gente tem, e imagino que seja também a realidade de todos os estados, muitas políticas públicas, bem formuladas, e o que eu acho que talvez o mais interessante seja a gente articular melhor essas políticas. Ninguém precisa, como se fala, inventar a roda, enfim, mas a gente precisa talvez articular um pouco melhor. O que eu sinto é que a gente tem muitos esforços em diferentes direções, mas, em geral, todo mundo quer a mesma coisa. No final das contas, a ideia é sempre a mesma, talvez por caminhos diferentes. Então, eu diria que, eu acho que o verbo deveria não se desenvolver, mas sim conectar, articular essas políticas públicas. O segundo ponto é que eu acho que, não sei se é uma impressão minha, mas talvez o brasileiro seja, eu levo isso comigo, acho que a gente é muito dual, muito maniqueísta, essa coisa do bem ou do mal, aquele lado é o bom, aquele é o mal, aquele é o mocinho, aquele é o bandido, esse é o bom, esse não presta. E a fala da Magali me lembrou um pouco disso, que não tem lado bom e lado ruim, gente. Por que não pode ser, em vez de bom e mal, dizer, não, a gente tem um setor que precisa de um amparo, precisa de um apoio, precisa alguém chegar e dizer, o que está precisando? Como é que a gente pode melhorar isso aqui? O próprio Felipe falou, em nenhum momento a União e talvez o próprio governo do Estado tenha chegado em Pará e me dizer, não, pera lá, o que está acontecendo? Vamos chegar juntos. E hoje a realidade é diferente. Hoje, aqui no Estado do Pará, os próprios TACs mostram isso. O que é um TAC? Tem um termo de ajustamento de conduta. É exatamente isso, dizer, ó, Ligão, você está fazendo a coisa errada, mas eu não quero te prejudicar. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ajustar? Então, o meu entendimento é isso. Isso é a prova de que o diálogo pode resolver, de que a gente pode, de modo articulado, resolver o problema sem necessariamente o porrete, que o secretário Justiniano falava no primeiro dia. Embora ele seja sempre importante estar ali do lado para qualquer coisa. Então, bom, um outro ponto que eu acho interessante também é que a gente precisa multiplicar a informação. A gente vê aqui a Magali apresentando o caso do Acre, o Felipe falando um pouco de Paragominas, e, gente, não foi coisa de um ano e meio, dois anos ou quatro anos para cá. A Magali bota a linha do tempo ali e começa em 2001, né? E hoje você vai a Rio Branco, você visita o Estado do Acre, você tem uma cultura da floresta anguia, essa coisa do... viu, Magali, até... Eu sempre fiquei muito feliz quando eu fui lá na reunião em agosto, você disse, poxa, aqui é cultura do Acre, o pessoal do pé rachado, né, como vocês falam. Então, assim, isso é cultural, isso é de vocês. Então, isso foi se criando ao longo do tempo. O Felipe, da mesma forma, o vídeo está aí para mostrar, não foi nada dessa gestão, enfim, mas em 2007, 2008 começou a coisa toda, e talvez até antes disso. Então, acho que a gente precisa multiplicar a informação para a gente poder sedimentar avanço. Eu acho que esse seria um outro ponto que eu destacaria também. dentro do que a gente pode fazer. Acho que o terceiro ponto, eu falei ontem pra caramba também, na questão de governança, de gestão, mas eu volto a bater na tecla. Acho que a gente precisa investir em gestão. A gente tem... Falo um pouco do meu Estado, que eu que conheço, mas a gente tem muitos técnicos bons, a gente tem um quadro técnico bem interessante, embora a rotatividade seja muito alta dentro do Estado, a gente perde muita gente boa, inclusive no setor privado, enfim, mas eu acho que a gente precisa investir um pouco mais na gestão. Os exemplos estão aí, as iniciativas estão aí, o conhecimento existe. Às vezes, aos trancos e barrancos, no peito e na raça, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Então, existem experiências para serem aprendidas. Então, acho que se a gente puder dar um salto ainda maior de qualidade, na gestão, acho que a gente pode ir mais além. Eu diria essa fala por conta da necessidade de gerir melhor, realmente, as políticas públicas. Vamos falar do primeiro ponto. E o último ponto que eu destaquei aqui, que na verdade é uma fala que o Ludovino me lembra disso, o Ludovino sempre fala bastante isso, que a gente entender o RED como, na verdade, mais uma peça do puzzle, do quebra-cabeça. Então, eu acho que a gente não pode ter, tratar o RED, ou tratar qualquer mecanismo, dentro dessa caixa gigante chamada mudanças climáticas, a gente não pode pensar nisso como sendo o que vai salvar a humanidade, dizer, não, essa aqui é a solução de todos os problemas, enfim. Não é isso, gente. É só mais um elemento. E mais um elemento que só funciona bem se estiver conectado com os outros elementos. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco essa questão do RED. Alguém falou ontem que o RED parece o Saci, não sei quem falou do Saci, mas acho que isso deve ser, cada estado tem o seu nome, né? O Gustavo vai rir aqui porque a gente sempre conversa. Uma vez a gente fez uma reunião, não vou dizer com quem, mas há tempos atrás, e aí um secretário, já não está mais no governo, disse, mas esse negócio de RED parece cabeça de bacalhau. Bom, aqui todo mundo come bacalhau, mas ninguém nunca viu a cabeça do bacalhau. Eu, particularmente, nunca vi. Por isso eu até ri na hora, mas enfim. Então, tem um pouco desse folclore e esse tipo de coisa ruim que vai desgastando aos poucos, né? O trabalho que a gente tenta aqui construir. Então, se desmistificar isso, se a gente tornar essa linguagem mais palatável, mais, assim, uma coisa que a gente possa absorver melhor, que as comunidades possam absorver melhor, eu acho que parte do que a gente tenta via GCF com o programa de treinamento é isso, é tornar mais fácil o entendimento para quem está aqui dentro dessa sala, para os .gov que estão aqui, para os servidores, enfim, as pessoas que estão trabalhando diariamente nessa frente, né? E também via GCF a gente já fez, por exemplo, programas de rádio, para a gente soltar em rádios comunitárias, para a gente divulgar um pouco melhor a informação, fazer um ABC, o que é o quê, tem muita sigla, vocês viram aqui que tem muitas expressões, às vezes em inglês, que quem está participando de primeira não entende. Então, eu acho que a gente precisa talvez tornar isso um pouco mais, continuar, na verdade, tornando isso um pouco mais fácil de absorver, né? Eu acho que são esses os pontos, é claro que as perguntas que são feitas aqui são provocativas, não tem como a gente dar uma resposta exata para tudo, mas eu acho que se a gente levar em conta esses pontos, acho que a gente avança bem. A questão da gestão, eu tenho uma visão, aliás, eu estou há pouco tempo, trabalhando diretamente com áreas de serviços ambientais, mas tem dois meses que eu estou vinculada a esse mundo, e tem sido muito bom, porque, na verdade, a gente já vinha trabalhando antes, com algumas outras áreas, não diretamente a serviços ambientais, mas tem sido engrandecedor aprender tudo isso. Bem, eu vejo, primeiramente, que em relação à Cidade Verde, você tem um programa com diretrizes, com uma finalidade a ser alcançada, acho que isso é muito bom, né? Ela ajuda a encaminhar no momento que não tem, no momento que você não tem ainda um caminho, você não tem construído, você não tem ainda um projeto global, mas você sair de programas pontuais, você buscar um conjunto de ações para que você alcance um único objetivo. E aí você começa a ver que se você não só utilizar essas ações pontuais e transformar não só o tema rede apenas para a área ambiental, mas trazê-la para a social, para a cultural, eu acho que isso é o principal, você tirar o rede somente da visão ambiental. E eu acho que essa comunicação é muito importante, você criar cultura, você trazer outros setores para dentro da discussão, acho que isso é muito importante. E dentro do Estado da Lofar, é importante a gente ver o quanto isso ainda é visto, que a gente tinha visões políticas, aliás, a visão ambiental era muito ligada à visão política. Então, desmistificar isso para o próprio Estado, tirar que essa visão ambiental é ligada por um partido político, mas sim como uma vantagem comparativa ao Estado. Acho que o Estado é uma patrocita dessa cultura. A gente tem, ao longo desses três anos e pouco, a gente está à frente aqui da representação do GSEF do Amapá, a gente tem uma comparação bastante interessante, justamente que foi colocado agora por alguns colegas já, a evolução dos nossos treinamentos, e o diferencial que nós tivemos aqui. De fato, o treinamento aqui... A gente percebe que o envolvimento dos setores produtivos, e que muitas das vezes são aqueles que a gente olha com um certo até preconceito, nesse treinamento, foi muito importante, e vai ser muito importante a partir de agora, porque o que acontece? A gente viu nas apresentações de ontem, hoje também, é que essa aproximação, quando a gente vê um representante da Cargill chegar e dizer que isso, olha, eu demoraria muito tempo para eu conseguir falar com os Estados da Amazônia. e numa reunião eu consegui ter isso. Então a gente vê que eles estão ávidos também por aproximação, por diálogo, e muitas das vezes a gente se coloca numa situação ou de ofensiva ou de defensiva e que a gente não se aproxima, não permite o diálogo. E agora a gente observa que a gente tem um outro olhar. Muitos de nós passamos a ver que não é bem assim, a gente tem condições, sim, de sentar numa mesa e definir algumas diretrizes. Então quem sabe na reunião de amanhã a gente saia também com algumas diretrizes do GCF buscando justamente isso, essa aproximação que às vezes a gente pode, o meio ambiente pode ter até um inimigo em comum, que não é necessariamente a empresa ou o setor madeireiro ou o setor pecuário. Talvez eles tenham, a gente viu aqui o exemplo no vídeo aqui do município de Paragominas, que a sociedade civil estava organizada junto com a Câmara e junto com o Executivo, com o Prefeito, em busca de uma solução. Mas alguns membros não queriam. E aí teve toda aquela situação lá junto ao Ibama. E a gente observa que todos querendo, mas ainda tem pessoas, tem elementos, tem situações que fogem dessa linha. E aí é onde a gente tem que se aproximar de se não, não é aquele setor que quer se legalizar, que é o nosso inimigo, ou então é aquele que a gente tem que combater. Não, a gente tem que estar junto com esse que quer se legalizar para a gente ajudar ou até mesmo, como diz o nosso secretário do Pará, médico, correr isso naquele que não quer. Já que a gente orientou, a gente deu todas as condições para ele vir, alguns vieram, outros não. Então tem que ser com base na repressão também. Então acho que daqui a gente sai com essa lição desse treinamento, que tem sim condições da gente se aproximar desses setores, da gente dialogar melhor com eles e a gente fazer um planejamento em conjunto para buscar melhorias. Voltando um pouco mais para as perguntas, o que eu vejo? Temos muito a avançar ainda. Estamos em diferentes níveis, a gente pode ver, só na qualidade da apresentação do ar, que a gente vê a diferença. Então assim, é uma apresentação que a cada vez que é feita é melhorada, coloca um pouquinho mais e aí a gente observa que a solidez do programa do CISA é diferencial para o Acre. E a gente tem sim que buscar cada vez mais em nossos estados melhorarmos. Tem estados que estão lá avançados também, Mato Grosso, Amazonas, o Pará, aqui o Endo também. Agora tem um parceiro, não é mais aquela voz solitária do deserto, clamando do deserto. No início o Endo ficava desesperado lá com a gente, nas reuniões por causa disso. Mas isso é importante. Então assim, consolidar cada vez mais o programa de treinamento do GCF, isso é importantíssimo. Eu vejo que a gente avançou muito com relação à qualidade. A quantidade de técnicos que está hoje recebendo capacitação de cada estado está diferente, porque antes a gente não podia ainda nem abrir para outros, porque os próprios representantes, como tem uma rotatividade muito grande, os próprios representantes precisavam ser capacitados. E hoje esses que saíram, por exemplo, Mato Grosso, o Maurício, a Elane, são dois técnicos lá que vocês discutem com eles, têm condições, porque já estavam há bastante tempo, receberam bastante informações, capacitações. Então hoje o quadro mudou e vocês estão sendo capacitados também. Então já está uma equipe mais avançada, maior lá dentro. Então a gente vê hoje o caso da MAPA, nós temos mais representantes aqui, tanto do IEF, aqui presente, e tem outros que já foram capacitados também. Então assim, a consolidação do treinamento é muito importante. E agora a gente vai ter, amanhã a gente vai ter uma reunião muito importante, espero que todos possam participar para contribuir bastante. e o planejamento eu acho que tem, a gente abanhando a gente discute mais, mas eu acho que tem que focar justamente também em aproximar esses setores produtivos, a academia, pesquisa, isso é muito importante para a gente, juntos, buscar soluções para o que a gente tem a discutir. Seja em nível de normativa, seja em nível de execução, na prática, no campo, para a gente tirar o lenço do Cabelo de Freira também, para a gente poder ver de fato o RED baixando, não somente no Acre, que já tem resultados práticos, mas que outros estados, não somente no Brasil, também de outros países, possamos também dizer, não, já temos exemplos, conseguimos finalmente, um milhãozinho aqui já ajudaria bastante. Na Mapá, eu digo, nossos orçamentos estão bastante deficitados. Mas é isso, acredito que sejam essas contribuições. Esse é meu terceiro treinamento e o que todo mundo falou, realmente, o crescimento é visível. E quanto mais a gente aprende, mais eu vejo que a gente ainda está engatinhando no Mato Grosso, apesar de vocês veem que a gente está com uma lei aprovada, várias coisas já acontecendo, mas ainda precisamos avançar muito. Essa palestra de hoje de manhã, essa mesa redonda, com o setor produtivo, que sempre foi o vilão da história, foi muito, muito interessante, mudou a forma dos órgãos ambientais, dos gestores ambientais olharem essas pessoas, que realmente eles também estão esforçando, não estão medindo esforço para conseguir conter o desmatamento e eu acho que é por aí. O Felipe, fiquei emocionado de ver o trabalho de vocês, é muito lindo, parabéns, é um exemplo, Brasil e sim. A primeira informação para vocês é o seguinte, Paragominas tem o dobro da idade do Tocantins, quase o dobro, 45, 46 anos, o Tocantins tem 25. Então, tudo lá no Estado a gente está aproveitando os pontos positivos e negativos. A gente pode não errar como os outros, e pela inexperiência cometer novos erros. Mas está se tentando trabalhar num tripé básico, que é o social, econômico e ambiental. O agronegócio, o setor produtivo, lá é a vocação, nós temos 80% de florestas do Cerrado, Campo Lino, Campo Sul, e 20% só do bioma amazônico, da floresta do Amazônico. Então, a Secretaria Nova, como eu falei, as políticas estão sendo realizadas, que foram construídas sem envolvimento, os entraves institucionais, também estamos contratando consultorias, como os outros estados fizeram, e vamos buscando esse movimento, trabalhar. O que Parabobinas fez, buscou uma nova racionalidade ambiental, então, uma educação para sustentabilidade. Isso tem que ser feito a nível municipal, a nível regional, estadual, e quem sabe aí a União percebe que a vontade dessa construção, dessa estratégia precisa conter esses elementos todos subnacionais e regionais e municipais. Então, isso foi muito interessante, como todo o treinamento do GCR, já estou há dois anos acompanhando e multiplicando, esse mês fizemos dois cursos, patrocinados por um recurso que nós conseguimos do fundo, na área de agricultura, pecuária, quando não tínhamos, fazemos parceria com outros, revisando uma série de outros projetos, e principalmente na construção da política pública. o governo falou de gerir, gerir é importante, mas é gerir com efetividade e nós temos que também construir a política pública dentro da nossa realidade possível. Agradeço mais uma vez ao Paulo Lezã pela gestão e a construção desse evento, estamos animados para o próximo, acredito que a reunião de amanhã, que o governo falou, ela é específica do pessoal, da administração oficial do GCF, e ali vamos decidir o nosso calendário para o programa que vem, as atividades, difusão, a comunicação do que é o rédio, o que a gente precisa fazer para envolver a comunidade, e desejo a todos vocês o Pará, um bom retorno, as colegas de outros estados, boa noite, obrigado. todos apreciaram o treinamento, eu pessoalmente fiquei muito feliz também de ter experiências tão vanguardistas sendo compartilhadas nessa sala, eu tenho tido a oportunidade de interagir em outros fóruns, eu vejo que o nível dos palestrantes que estiveram aqui são de fato pessoas, alguns deles estavam lá no evento do Alborno no Rio de Janeiro, então é super legal ver que a gente está conseguindo proporcionar esse tipo de envolvimento, e uma mensagem que me marca, quem falou quando o cara do Yuri comentou as oportunidades de estar aqui na frente dos estados, com certeza é por isso que eles vieram, não foi porque a Luísa foi simpática no e-mail ou porque a gente conhece eles de outros canabais, mas vieram que de fato viram uma grande oportunidade de conversar com os estados e talvez aqui iniciar uma aproximação para de fato criar programas em parceria, e é isso que eles estão esperando, não tenho dúvidas, com exceção talvez de Paragominas que já tem aqui um relacionamento muito forte com o governo do Acre, todos os outros eles têm essa esperança então de verdade conversaram com a gente por e-mail de verdade interessados em explorar mais essa agenda. O abacaxi que a gente falava ontem ele está aí, precisa ser descascado, e para ele ser descascado ele tem que ter uma aliança não só dos estados mas desses outros fatores que são de fato importantes que nem a Oficial Autor do Clima, eu conversei com o Carlos Kittel, está tudo certo já para que no nosso evento de Lima o Oficial Autor do Clima seja um parceiro e com isso vem mais de 32 organizações da cidade civil que são referência na agenda de Lima hoje e por aí vai todas as outras. Agora o desafio está aí, eu já queria então aos estados agradecer por todos estarem aqui e me desculpar por não poder estar presente amanhã na agenda de trabalho mas a Luiza já está inclusive mais capacitada e empoderada sobre a nossa agenda de ICF do que eu mesmo então a gente já ligou bastante sobre isso então eu só espero que amanhã de fato a gente trace essa agenda de trabalho eu fiquei muito feliz com a proposta que o Greito também fez de desenhar o treinamento do ano que vem para ser um treinamento em marketing ou enfim em comunicação para simplificar a comunicação sobre o rede para poder cada vez mais captar a vontade política dos governadores captar o investimento de doadores captar a aproximação do setor privado e assim por diante acho que tem que ser nesse caminho e já fica aqui uma sugestão de que a gente faça isso como agenda de trabalho eu acho que talvez todas essas reuniões foram muito bacanas realmente o grupo evoluiu evento após evento mas talvez é o momento de fazer assim um treinamento barra consultoria entendeu que a gente saia do evento desse cada um já com o seu sei lá plano de marketing ou chame lá como é que for mas uma proposta a Luísa vai apresentar amanhã preliminarmente o resultado do nosso levantamento de necessidades da Unrock então isso aí já é um insumo tremendo para fazer esse plano trazendo uma estratégia de comunicação boa a gente consegue de fato gerar aí um documento a ser distribuído como mecanismo de captação de recursos seja via fundo G7 ou seja via os mecanismos que os próprios estados vão buscar individualmente mas eu acho que o caminho para o próximo tratamento tem que ser nesse que o próximo Legenda por Sônia Ruberti